Ao fim de 10 meses, Espanha vai poder ter um governo. A direção do PSOE decidiu este domingo, por maioria, abster-se durante a segunda votação de investidura no Parlamento para permitir governar o conservador Mariano Rajoy. O Comitê Federal do PSOE pronunciou-se com 134 votos a favor e 97 contra. Dois membros não votaram. Há 10 meses que a Espanha estava sem governo. A investidura de Rajoy pode acontecer no próximo sábado. O Partido Popular vai ter um governo minoritário.